No primeiro dia de 2023, o que você propôs para que você pudesse fazer ainda que você não tenha feito aquilo que você prometeu no ano de 2022? Em 2023, o que é que você propôs e o que é que você deseja fazer? Você já colocou no planejamento, você já colocou tudo direitinho o que você vai fazer, mas eu queria te dar um pequeno banho de água fria, não se preocupe que não vai ser nada tão ruim quanto as coisas que eu falei para você, mas lembrando que tudo isso aqui é para você crescer, é para crescimento pessoal. Então, vá lembrar que você prometeu algumas coisas e você não cumpriu, e algumas consequências de todo esse prejuízo que vem herdado dessas coisas que você prometeu e você não cumpriu, você hoje está pagando preço por isso, mas hoje, primeiro dia de 2023, o que é que você está prometendo fazer? Uma coisa eu digo para vocês, planeje, execute as ações, mas também pense que o que você pode aprender com os erros, você pode ganhar também com acertos. Isso é muito importante porque isso vai fazer com que você cresça, e crescer não é só viver em sombra e água fresca, como muitos acham e como muitos pensam, mas é você enfrentar a chuva, você enfrentar a tempestade, você passar pelos limites que o seu corpo recobra quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, quando também você vê que já não tem mais força para dar um passo à frente, mas lembre que isso são pequenos detalhes que você vai construindo blocos, que desses blocos você vai construir também degraus para que você cresça, para que você suba, para que você avance e para que também você nunca esqueça de onde você veio. Então, sim, você pode ter tomado banho de água fria, até estar pagando consequência de muitas coisas que veio passando dos anos anteriores até o ano de 2022, e agora em 2022 você está prometendo uma coisa nova, para um pouquinho, respira e vê o que você não fez de bom, vê o que não deu certo e começa a fazer coisas para que dê certo. Começa a visualizar outras janelas, outras possibilidades, as coisas andam, o mundo está andando e tudo está avançando, e você precisa avançar para que você não fique para trás também. Então, este ano, prometa o que você pode cumprir, mas antes de tudo, você veja o que você pode fazer, planeje e execute as ações e depois, dentro dessas ações, procure ver os erros e invista mais nos acertos, e invista mais em outras possibilidades, porque só assim você pode avançar. Isso é certo, isso é a consequência, quanto mais erros você vai te retirando e você vai colocando mais acertos, e vai acontecendo o que? Você vai avançando e não regredindo. Então, pense um pouco, não faça mais, não cometa mais os erros de sempre, não faça mais aquilo que você achou que você poderia fazer novamente, e que não deu certo e que você quer tentar novamente, e você ficar nessa resistência, quebre essa resistência e comece a fazer algo novo em 2023. Eu vou deixar aqui na descrição muitos detalhes dos meus trabalhos para que você possa acompanhar, e também se você quer fazer algum gerenciamento de carreira, de vida pessoal, emocional, quer fazer vida acadêmica, quer aprender algumas coisas em relação a artigo, trabalho acadêmico, que está tudo aqui na descrição, você pode me procurar, invista em você. Forte abraço.